Gabi Hariel passando uma visão Tanta gente grande pensando pequeno Pegando remédio e fazendo veneno Podia tá melhor, mas sabem mais ou menos Tanta coisa boa tava acontecendo Conto no dedo os amigos Sempre correndo o perigo Mas sei que Deus tá comigo És meu refúgio, meu abrigo E só por hoje eu não vou pensar mais maldade Porque eu sei que na verdade a vida não é só isso Só por hoje eu vou apagar meu passado Nem pensar no meu futuro e me esquecer descompromisso Só por hoje todas as minhas vontades Metas e realidades vão virar objetivos Só por hoje, só por hoje Um dia de cada vez, só por hoje Eu quero ser melhor que ontem Firmar meus pés no chão, no chão Para que meus inimigos e os falsos amigos Nunca me alcancem Nunca me alcançarão Não alcançarão Para, ouve bem Presta atenção Tô cumprindo metas Preparando o batalhão Se eles querem guerra, tá Então terão Se eles querem guerra, tá Então terão Eu não quero guerra, mas não sou otário, não Eu vou lutar pelo bem dessa população Vou lutar por minha família e pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Tudo tá tão diferente, os valores se inverteu Não há nada diferente entre você e eu Nada mudou depois que tudo aconteceu Continuo com saudade de uns parceiros meus Que hoje não tão mais aqui pra história contar Várias fitas, boa vivência Mas eu sei que tem coisa que a gente só aprende quando vi o sol E eu sei que tem coisa que a gente só aprende quando viu o sol E eu sei que tem coisa que a gente só aprende quando viu o sol Tanta gente grande pensando pequeno Pegando remédio fazendo veneno Podia tá melhor mas tá bem mais ou menos Quanta coisa boa tá acontecendo Conto no dedo os amigos Sempre correndo perigo Mas sei que Deus tá comigo És meu refúgio, meu abrigo Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para mudar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer a diferença Só por hoje E aí E aí E aí E aí E aí